Oso verde, terra abençoada por todos, amada, teolô juvenil Onde a honra e a virtude é a luz, que ampara e conduz o teu povo gentil Oso verde, que deste sergipano, se ilustres conterrâneos, a luz orgulhar Oso verde, das festas formosas, de gente garosa, feliz a cantar Oso verde, teu povo sorrindo, com fé progredindo, podia lutar Ao trabalho enaltece a paz, da justiça se faz, guardião singular Oso verde, primeiro no campo, plantando a fratura de milho e feijão Oso verde, noção, ser doutor, a cidade mortal, seja o teu pavilhão Oso verde, primeiro no campo, plantando a fratura de milho e feijão Oso verde, primeiro no campo, plantando a fratura de milho e feijão Oso verde, primeiro no campo, plantando a fratura de milho e feijão